Foi convidado a disputar a prefeitura de Mauá ano que vem? Não querem deixar o senhor se aposentar? Não, na realidade os convites sempre aparecem, né? Sempre falam assim, e agora o que você vai fazer e tal? E recentemente, um grupo político de Mauá, sempre que a gente é procurado e tal, eu já fui candidato lá em 2016, fizemos perto de 40 mil votos, ficamos fora do segundo turno por 1% dos votos em relação ao Donizete, que foi pro segundo turno, fica sempre esse remake aí da turma, pô, você poderia vir, você poderia vir. Eu confesso até que tenho me entusiasmado um pouco em ter essas conversas. É uma eleição muito difícil, Mauá, você vai ter lá o Átila, que já tem uma liderança consagrada, você tem o PT que está no governo, você tem os outros candidatos que foram agora em 2020, que não venceram também, estarão na disputa, mas nada impede que eu converse politicamente com alguns grupos para decidir. Se for, será pelo PL mesmo ou não? Ah, sim, eu não tenho absolutamente nenhuma intenção de deixar o PL, o PL é um partido que me acolheu, tem me acolhido, eu pertenço ao quadro do Diretório Nacional, tenho um carinho muito grande pelo Valdemar Costa Neto, que é o nosso presidente nacional, o PL sempre esteve comigo aqui nos governos que fiz em Ribeirão Pires, enfim, eu tenho um carinho muito grande pelo PL, se tiver que ter uma disputa, será de acordo com as diretrizes do próprio partido. Hoje depende mais do que, prefeito? Da conjuntura, de alguma outra conversa ou da decisão do senhor? Não, é de uma análise, né? Eu não tenho jeito, você tem que fazer uma análise política, uma análise pública da importância, também não sou um cidadão que acaba indo fazer uma disputa só para criar um transtorno, eu tenho um perfil totalmente diferente, eu não faço política para criar transtorno, para criar divergências, a gente tem projetos diferentes muitas vezes do que aqueles que estão disputando eleição, ou então que estão aí governando, mas isso não significa nenhuma distensão pública, política, haverá, por certo, uma análise nos próximos seis meses aí para a gente tomar uma decisão um pouquinho mais à frente.